E acabou que minha filha nasceu em São Sebastião, mas em outra ocasião, né? Mas foi tipo, você foi cobrir alguma coisa e nasceu? Não, é porque ela nasceu, lá em São Sebastião tem uma casa de parto, né? Que é a única do Distrito Federal, que é do SUS, é o parto humanizado. Parto humanizado, ah, sim, sim, já vou falar. E assim, eu falo que se um dia eu entrar pra política, um dia eu tivesse poder, essa força, a minha luta, vai ser... Melhorar lá. Exatamente, porque melhorar lá e ter uma em cada região administrativa do DF. Importante. Tem que ter, cara, porque assim, é muito diferenciado o atendimento. Eu fiz questão de ter minha filha na casa de parto de São Sebastião. E aí acaba que não avançaram, fizeram uma casa modelo, não avançaram, entra governo, sai governo, ninguém se preocupou com isso. E aí já quiseram fechar lá várias vezes. E aí sempre que querem fechar, o pessoal briga, tal, ou não deixa, é do SUS. E não é, o pessoal falava que era público, privado, mas não é do SUS mesmo. Tive um atendimento assim, ó, sensacional. Minha filha nasceu num hospital público, não é hospital, porque não tem aquele clima de hospital. Então realmente é humanizado, sabe? Com parteira, com enfermeira obstetra, não tem nem hospital, não tem nem médico. Então assim, não faz intervenção desnecessária. Então eu falo, essa é uma luta que eu compro e que eu pretendo comprar, que eu acho que tem que ter mesmo uma em cada região administrativa. Que vão entrar aí agora, fica uma pauta muito legal. Ninguém levanta essa bandeira, né? Ninguém levanta. Ninguém levanta. E você vê, minha filha nasceu em 2015. Tem gente que não sabe que tem essa casa de parto lá. Eu não sabia, tô sabendo agora. Entendeu? E foi o modelo, e a ideia, a intenção era aquela, nem lembro o governo de quem que foi, não lembro quem tava. Mas a ideia era fazer uma em cada região administrativa. Esse é o meu charato. Não, mas eu acho que já tem bem antes. Já tinha, em 2015 eu acho que ela já tinha bem uns 5 anos, foi do passado. Entendi. E...